No Vale do Aço, uma idosa de 72 anos morreu depois de ser atropelada no último sábado na Avenida Felipe dos Santos, no bairro Vila Formosa, em Patim. A idosa foi atingida por um caminhão-prancha, aquele usado para remover veículos, né? Eu vou chamar a Gisele de volta porque é um episódio novo, mas reiteradas vezes a gente fala de atropelamento aqui, inclusive envolvendo idosos. Não sei se nessa mesma avenida, a Gisele que vai falar sobre isso, aí a Gisele, você me conta porque eu não sei se essa avenida é uma avenida que a gente já falou de outros acidentes. Você tem informação, por favor? Bom dia para você, Gisele. Bom dia para você, Nico. Bom dia a todos. Olha só, essa avenida é de grande movimentação no bairro Cidade Nobre, aqui em Patinga, e a vítima deste atropelamento fatal é a Eunice Ribeiro de Freitas Nunes, de 72 anos. O condutor deste caminhão é um homem de 29 anos. Ele disse que fez uma conversão no local e tentou desviar da vítima, mas parte do caminhão acabou batendo nesta idosa, né? Ela chegou a ser socorrida ali pelo corpo de bombeiros, também compareceu uma equipe do SAMU, mas ela acabou falecendo antes mesmo de chegar ao hospital. Nico, olha só, informações repassadas pela vítima, pelos filhos da vítima, né? Deram conta de que a idosa, ela tinha problemas para locomover. Mas, em todo caso, o motorista do caminhão, o homem de 29 anos, ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos. E olha só, você me perguntou, né, se já teve alguma ocorrência de atropelamento fatal envolvendo o idoso nesta avenida. Mas olha só, Nico, é porque no último mês, nós acompanhamos, nós aqui do Balanço Geral, a equipe aqui do Vale do Aço, acompanhou, pelo menos, com este daí, três atropelamentos fatais envolvendo idosos e em avenidas de grande movimentação. E tem, assim, elas são muito parecidas, sabe, Nico? Tanto em relação à estrutura e também à movimentação de trânsito, né? Carros, veículos, pedestres, motociclistas, caminhões. Então, sim, são avenidas realmente que requer muita atenção de todos que trafegam, Nico. É isso, Gisele, é isso. Você falou tudo. Bastante atenção, né? Os usuários da via, eu gosto de usar essa expressão, né? Porque usuários são os pedestres. E aí, gente, idosos, eu preciso, assim, é lamentável, né? A gente se solidariza com a família da vítima. Mas é importante dizer, né? Nunca deixe o idoso sair sozinho, gente. Eu sei que o idoso gosta de ser independente, né? Eu gosto de ver os velhinhos andando na rua, todos arrumadinhos, né? É legal, eles mesmos indo buscar aposentadoria, que não é lá essas coisas nesse país, né? Infelizmente, né? Trabalharam, ajudaram a construir o progresso desse país. E vão lá buscar aquele pequeno valor. Aí, vem todo arrumadinho, né? Vem como que uma celebração. Eles querem ir sozinhos. Tem autonomia pra isso. Acho que vale a pena alguém, algum neto, sobrinha, acompanhar, né? Pra não passar esse aborrecimento aí. Agora, o destaque desse acidente, Gisele, é que, como eu falei no caso anterior aí, próximo a Galiléia, nesse caso, o condutor parou, né? Viu que aconteceu alguma coisa anormal, se identificou, né? Ele deve estar realmente transtornado. Acabou com o dia dele. Toda vez que ele for funcionar esse caminhão, ele vai se lembrar desse episódio. Mas ele fez o correto, né, gente? Se apresentou e vai responder aos desdobramentos desse acidente aí. Que tristeza, nossos sentimentos aos familiares. E a Gisele Ferreira, muito obrigado a ela e ao Jackson Rica, que estão comandando lá no Vale do Aço. Boa tarde pra Gisele. O relógio virou aí, né, Bebiano? Você combinou de colocar pra mim. Toda vez virou meio-dia e seis. É boa tarde, sim.